Mas agora a gente vai chamar aqui a nossa repórter Bruna Leão, que ela vai trazer aí uma informação, a gente vai continuar com a informação aqui no programa, porque para discutir as estratégias de combate à desnutrição infantil, que também é um tema muito importante, também o fortalecimento das políticas de proteção social no estado do Piauí, e acontece hoje a oficina centorial sobre aí o enfrentamento à desnutrição infantil e à proteção social. Olha, o evento é organizado pela Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Direitos Humanos, e a repórter Bruna Leão já está ao vivo para bater esse papo com a gente e detalhar mais sobre esse assunto. Bom dia, Bruna! Bom dia, Idre, bom dia a você que está em casa, é isso mesmo, um assunto muito importante, que está sendo aí trazido pela SASC, em parceria com a CESAP e também com a Secretaria de Saúde e também com o Pacto pelas Crianças do Piauí, tá certo? É um assunto importantíssimo, em parceria também com os municípios, com as secretarias de saúde dos municípios, que vão aí fazer todo esse debate, trazer esse enfrentamento à desnutrição infantil. Quem vai explicar melhor para a gente sobre esse assunto é a Superintendente de Assistência Social da SASC, Janaína Mapurunga, que vai falar sobre essa oficina que vai ter e também como é que vai ser feito, essa programação. Bom dia, Janaína, conta para a gente. Bem, bom dia, Idre, bom dia a todos que estão nos assistindo. A oficina intersetorial de enfrentamento à desnutrição é uma ação do governo do Estado em parceria com o Banco Mundial. Então, a gente vem trabalhando em um projeto com o Banco Mundial, onde o governador Rafael, o secretário da SASAP, o Antônio Luiz, o secretário de Planejamento, Washington Bonfim, a secretária Regina Souza, são as secretarias e os órgãos principalmente envolvidos na execução de âmbito estadual. E aí nós temos aí uma parceria, a gente já afirmou os acordos de cooperação com os municípios, são 50 municípios prioritários. E a partir do dia 10, que foi a assinatura, a gente começou, então, a dialogar com os municípios sobre várias ações. Então, hoje, o que é que o município que está vindo para cá, ele vai aprender, ele vai levar de conhecimento. Primeiro, ele vai verificar no próprio sistema, que é no SISVAM, a relação das crianças de seu município, que é considerada que está numa situação de desnutrição infantil. Então, ele vai verificar como acessar esses dados. A gente sabe que alguns municípios já sabem, mas outros não têm maior conhecimento. Então, vão acessar os dados, vão poder imprimir essas listagens para fazer a buscativa quando retornarem aos municípios. Nós estaremos aqui tanto com as equipes da assistência social do município, quanto da saúde municipal. E a secretária Regina Souza, ela tem esse projeto como um projeto prioritário, assim como a doutora Isabel Fonteles, porque é para o público prioritário de 0 a 6 anos, que é o público que trabalha no Pacto pelas Crianças do Piauí. E lembrando que a oficina já teve um encontro preliminar com os agentes de saúde, nós profissionais de saúde, e é um programa de várias etapas. A gente vai ter outros encontros. Sim, são 18 meses que nós vamos fazer diversas atividades, sejam aqui em Teresina, os municípios vindo para cá, como também atividades nos próprios municípios, nos 50 municípios que são prioritários para o programa. Muito obrigada, viu, superintendente, pelas informações. É isso, Hidria. Um programa muito importante que está sendo desenvolvido, que vai ali fazer esse combate à desnutrição infantil, bem como fortalecer as políticas de proteção social dentro de todo o Estado. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, Bruna. Muito obrigada, viu, pelas informações. Muito interessante a gente falar aí sobre esse assunto, porque de fato a desnutrição infantil é um assunto sério, né, a gente precisa de fato levar a sério aí. Então, a Bruna trazendo essas informações para a gente é de grande valia.